Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima em sua primeira expansão de história, a Ilha Iki. Assim como no jogo base, a Ilha de Iki possui seus segredos, mistérios e muitos itens interessantes para que a gente possa procurar e levar para o inventário. Neste vídeo eu quero mostrar a localização ou o método para que vocês consigam o que, na minha opinião, são os itens mais legais, os mais bacanas dessa nova expansão do jogo. Mas antes, eu já peço para vocês que não se esqueçam de fatiar o botão do like, porque é muito importante essa sua ajuda. Só ela é capaz de jogar o nosso vídeo em alta e por isso eu conto com você, tá? Se ainda não foram inscritos do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, participe das lives, veja os vídeos gostando. Se inscreva ainda hoje e ative os sininhos para não perder nada. Bom, pessoal, vamos lá. A começar pelo elmo do mundo inferior. Um elmo bem diferente que você pode encontrar lá no refúgio da Funê, logo que a história da DLC te jogar lá pra dentro, tá? Você vai chegar nessa região quando a história te mandar. Existe um barco enorme lá. Lá dentro vai ter um baú e já era. Só você pegar. Lá dentro vai ter um baú e já era. O elmo do corsário é bem legal também, na minha opinião. E você precisa escalar uma montanha bem alta, cara, nesse ponto do mapa. Chegando lá, você só precisa tocar a flauta, que do nada um relâmpago vai atingir uma região bem abaixo ali de você e tal. Você só precisa descer até ali e pegar o seu elmo. E aí E aí E aí E aí Agora, a carranca de Nekoma, a máscara do gatinho sinistro. Ela vai estar na Bahia da Barreira, em uma montanha próxima a um lugar que também é repleto de gatinhos. Chegando lá, você vai encontrar uma caixa abandonada. É só interagir com ela. É só interagir com ela. A máscara do arqueiro demoníaco. Ela vai estar próxima a Lagoa de Kitsune. Chegando aqui, existe uma cascata. Você vai precisar escalar ela e dar uma fuçada ali. Você vai ver que existe uma fenda, tá? É só você atravessar que você vai chegar em um lugar que é tipo um lugar ali de ritual, de adoração, sei lá o quê. A máscara, ela vai estar ali. É só você pegar. A máscara, ela vai estar ali. A máscara, ela vai estar ali. Caras, essas duas, na minha opinião, são as mais iradas. A máscara, a Fúria Selvagem e a Ha-Chi-Rime. Ambos vão estar à venda num vendedor de tintas. O vendedor de tintas Escarlate. Você não vai ter acesso a ele até que você finalize o Torneio da Bahia Oculta. Caso ainda não saiba o que eu estou falando aqui, é um torneio onde você vai desafiar alguns espadachins bem interessantes. E o último deles, na verdade, é o próprio vendedor dessa tenda, dessa casa e tal. Dá uma espiada no link que eu vou colocar aqui em cima, passando, pra que você veja toda essa missão por completo, tá? Depois que você terminar, o ponto vai aparecer no mapa automaticamente e você só precisa ir lá falar com ele pra poder comprar. Dessa vez, eu não tenho como comprar tudo que ele tem aqui. Mas eu vou ficar com a Fúria Selvagem, sem sombra de dúvidas, que das duas que tem aqui, é a minha favorita. Existe uma máscara muito zica na DLC, que se chama Terror Tribal. Na verdade, é um elmo mais máscara, né? Pra que você consiga isso, você só precisa prosseguir na história. Em um determinado momento, você vai enfrentar o dono dela em um duelo até a morte. E assim que a missão terminar, ela vai pro seu inventário, beleza? Galera, ainda existem máscaras raras, como a máscara do Kratos, do Colosso e o chapéu do Bloodborne. Mas já fizemos vídeo aqui mostrando como você vai conseguir cada uma delas, né? Aqui no canal e tal. E eu vou deixar o link no comentário fixado, pra que caso você tenha perdido, é só correr lá, assistir e pegar. Pessoal, existem ainda N outros itens, tá? Como por exemplo aí as bandanas. Mas eu tô caçando todas elas pra trazer em um vídeo separado, beleza? Eu conto com vocês lá quando esse vídeo sair. É isso, eu vou ficando por aqui. Esses são os itens da DLC que eu acho mais interessante estar buscando, tá? E conforme eu for encontrando mais, porque eu não limpei o mapa ainda, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigado a cada um que tá acompanhando aqui a série e também todo o conteúdo que nós estamos fazendo de gosto. Eu tô muito feliz, porque é um jogo que eu amo e fazer conteúdo daquilo que você gosta, mano, é espetaculeiro. Ainda melhor quando a família acompanha, né? Então obrigado, gente. Vocês são monstros. Esse vídeo foi patrocinado pelo ProPlay. Dá uma olhada, o link na descrição. Comprando com o cupom GAMERLIL, você tem 20% de desconto nesse tônico, nessa vitamina, nesse energético que vai te dar um gás plus, né? Na hora do gameplay, tá? Não se esqueçam de seguir o LIL nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram pra participar de sorteios, beleza? É muito importante a sua presença lá também pra conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!